Existe um risco de morte? Sim. Só para deixar já aqui isto de aberto, não vou estar a mentir a ninguém. Quais são todos os anabólicos que um bodybuilder usa para ganhar o máximo massa muscular? É o que vamos falar hoje. Eu acabei de fazer o meu primeiro ciclo, estou agora com 175mg de testosterona por semana, ou seja, numa dose normal, por assim dizer, minimamente mais alta do que uma pessoa normal, e hoje vamos falar dos meus planos para o próximo ano, para ganhar os meus próximos 20kg, falando muito abertamente todas as drogas e esteroides que vou tomar, e muito mais aos acessórios que agora vou adicionar àquilo que já estava a tomar, coisas que ainda não usei, mas vão agora entrar em plano e vão entrar em jogo, e vamos perceber o porquê de nós as usarmos. Hoje vamos treinar pernas e mais do que isso vamos ter um treino brutal, portanto fiquem por aí. Não se esqueçam, se quiserem apoiar esta página, basta deixar o vosso like e seguirem para mais conteúdo informacional sobre esteroides anabólicos e sobre treino. Vamos agora começar com uma cadeira flexora e antes de começarmos das drogas que eu vou ter que usar, vamos falar as razões que me levaram a parar o meu ciclo de esteroides anabólicos, que também são muito importantes para prepararmos o arranque agora do meu segundo push, estando agora com 100kg e o objetivo é chegar aos 120kg para o ano. A razão pela qual eu parei o meu ciclo é a mesma razão pela qual vocês param um carro de alta corrida à meio da corrida. Vocês têm que garantir que a mecânica, os pneus e tudo vão sendo trocados e vocês não vão sobreaquecer o vosso motor. O problema que muita gente tem é com a falta de paciência, isto acontece muito também com as pessoas utilizarem anabólicos antes de terem qualquer direito de querem pensar de os usar. Muitas das pessoas começam a saltar este primeiro passo ou a saltar muitos passos por falta de paciência para o fazer. A razão pela qual eu saí foi porque o meu corpo já ganhou muito peso, os meus órgãos estão sobre muito estresse, sim, isso é verdade. Deixem-me relembrar-vos, eu não estou aqui para aconselhar nada a ninguém, eu estou aqui para partilhar a minha experiência e aquilo que eu vou fazer para as pessoas quiserem ouvir. Portanto, uma vez que tenha parado, aquilo que eu fiz foi fazer um deload, parei de treinar durante uma semana e meia, depois comecei os treinos muito mais devagarinho, as minhas calorias estão a manutenção, acabei o ciclo com 103, estou agora nos 101, alguma retenção de água que saiu da testosterona que estava a sair, para quem não sabe eu estava com um total de 900mg, 500 de teste e 400 de primo e no momento estou com 175 de testosterona para fazer basicamente a taxa basal. Vocês podem sim sair do vosso ciclo e fazer um PCT, para o Cycle Therapy, basicamente não vão conseguir aguentar todos os vossos ganhos porque estão a tentar regenerar a vossa testosterona, por assim dizer que vocês tiraram, o vosso corpo já não está a produzir testosterona porque vocês a estão a injetar, ou seja, cada vez que vão sair do ciclo e param de injetar-se e começam a fazer um PCT, vocês não vão ter a mesma capacidade de retenção de tecido do que se estiverem sempre a tomar. O problema de estarem sempre a tomar como eu estou a fazer é que vocês vão literalmente arriscarem-se a que no futuro o vosso corpo não produza testosterona nenhuma e vão ter que fazer isto para o resto da vossa vida. Dito isto, estou agora com o meu corpo completamente tranquilo, vou fazer análise, o meu percentual gordura está relativamente baixo, estou a rondar à volta dos 10%, estou a preparar-me basicamente e preparei-me já no final do meu ciclo para fazer agora a segunda fase de push, que é onde entra a artilharia pesada e as drogas que ainda não usei. Portanto, vamos falar agora sobre isso, mas primeiro vamos fazer o nosso primeiro set. Dentro daquilo que são os teróides anabólicos existem basicamente uma família ou uma área genealógica daquilo que nós podemos usar. Vocês têm a testosterona e os seus derivados no centro, vocês têm os derivados de DHT, dihydrotestosterone, e vocês têm os 19-nores à direita. Basicamente, para não estar aqui a entrar na parte da ciência, eu vou deixar aqui uma árvore genealógica, por assim dizer, que vocês podem olhar para perceber quais são os compoundes que estão de que lado. Do momento a minha base é a testosterona e a única coisa que eu estive a utilizar aqui foi primo e teste. É um mix, por assim dizer, dos mais seguros. Não é que seja seguro, não é, mas é dos mais mild, por assim dizer. O grau de potência daquilo que é o primo é um pouco mais baixo, ou seja, às vezes tem que ser utilizado em quantidades um pouquinho maiores. O preço também é um pouco mais caro. Prima Bolana é uma coisa relativamente recente no mundo dos anabólicos. Normalmente a malta utilizava sempre Masterone. E ainda existe malta mais que prefere Masterone, malta que prefere primo. Depois tem a parte dos 19-nores, que é onde vem a vossa tão amada Trembolona e o vosso Deca. O Deca não é uma doca por dizer, é só Decanweight, é basicamente o Wester, a vida, o time spam da droga Nandrolona. Deca não é Deca, é Nandrolona. Nandrolona, Decanweight. Ou seja, vocês muitas vezes pensam que estão a usar Deca, é como estarem a perguntar, olha o que é que vocês tomam, eu tomo Cipionato ou tomo Enantato. Não existe Enantato, Enantato em si não é uma droga, percebem? Portanto, a partir daqui aquilo que eu vou fazer é o seguinte, o modelo do primeiro ciclo funcionou bem, não vou dizer que não, então não vou andar a inventar muito. A única coisa que provavelmente vou usar, para usar um pouco dos três lados da árvore genealógica, pode ser NPP. NPP é outro derivado basicamente, ou é uma Nandrolona com outro Wester, é um Wester que não fica no vosso corpo tanto tempo, portanto, se alguma coisa correr mal, a rapidez com que eu posso tirar NPP do meu corpo vai ser mais rápida do que se tirarmos Deca, ou seja, vocês podem injetar-se durante duas, três, quatro semanas. Se vocês correrão, se alguma coisa correr mal, vocês vão ter problemas durante umas duas, três semanas. Se vocês conseguirem tirar, ou neste caso uma semana e meia, se vocês conseguirem tirar o NPP, basicamente cinco dias depois começam a ver os efeitos a baixar. Portanto, NPP, neste sentido, é a experiência que eu vou fazer no meu próximo ciclo, e aquilo que vamos fazer em termos de estrutura vai ser exatamente as mesmas coisas, vamos escalar as coisas. Vou começar na primeira semana a subir a minha teste de 175 para 375, depois disso vamos provavelmente pôr a primo a 200 com a 375, mas uma coisa muito importante quando estamos a desenhar um ciclo é nunca o fazermos de antemão. Eu nunca sei aquilo que vou tomar, em que semana vou tomar, eu nunca sei quais são as coisas que vou tomar, porque essas são uma resposta em tempo real às minhas problemáticas. Por isso é que é tão problemático as pessoas estarem a vir perguntar qual é que é o melhor ciclo, o que é que eu devo fazer, e passarem basicamente um plano à chapa 5. Isso aí é uma resposta àquilo que acontece em tempo real, e já vamos falar disso porque também vamos falar de uma coisa nova hoje, que é insulina, o uso da insulina de forma exógena no corpo humano para crescimento de massa muscular, e hoje vai ser um tópico muito interessante também. Para já, vamos ao nosso mindset. Mas antes de irmos à insulina, vamos falar daqui da hormona do crescimento. O meu stack, o meu primeiro ciclo, foi basicamente primo teste de hormona do crescimento. Porquê usar a growth hormone tão cedo, a hormona do crescimento tão cedo? Esta aqui vai ser uma hormona que ocorre naturalmente no nosso corpo. Testosterona ocorre naturalmente no meu corpo, a hormona do crescimento também. Prima bulan já não é diretamente uma coisa que ocorre no meu corpo. Existe DHT, sim, diahydro-testosterone. A testosterona converte também diahydro-testosterone, e basicamente o DHT, ou o prima bulan, neste caso, é diahydro-testosterone diretamente na sua forma pura. Ou seja, nós estamos a fazer uma coisa que não é produzida diretamente pelo meu corpo, mas é uma consequência da conversão de testosterona para isto. Portanto, aqui usar a GH teve o sentido de ajudar-me a crescer, a hormona do crescimento ajuda a crescer, mas existe aqui uma misconception ou alguma coisa que as pessoas pensam que a hormona do crescimento faz o crescimento. Vocês vão perceber agora neste vídeo aquilo que é mais importante em termos de ser humano para crescimento de tecido. E essa coisa, provavelmente, não sei se vocês já ouviram falar, chama-se IGF-1. Vocês podem guardar este nome na vossa memória, porque este é o nome mais importante, ou é aquele que vai ter mais impacto significativo no crescimento de tecido no nosso corpo. E, basicamente, tudo é um jogo para ver onde é que nós conseguimos ter os nossos níveis de IGF-1. Vamos então perceber o papel da insulina e como usar a insulina. Basicamente, nós temos diferentes escolas, não existe algo certo. Portanto, aquilo que eu vou estar aqui a partilhar é meramente o meu ponto de vista da situação. Acredito vivamente que não seja o correto, acredito vivamente que haja outras possibilidades, mas esta aqui, sem dúvida, é a minha preferência. Antes de mais, insulina é uma coisa perigosa. Ponto final. Insulina pode levar-vos a vocês morrerem. Há bodybuilders que morrem simplesmente porque tomam insulina, não comem a tempo e a horas, porque é importante bater os tempos e saber fazer matemática. Fácil. É matemática fácil, mas é matemática para tomar insulina de ação rápida. E, muitas vezes, há bodybuilders que tomam insulina antes de ir para o ginásio, vêm para casa de carro, dá-lhes um crash de energia, basicamente o açúcar no sangue vai assim, direto para baixo, e eles mandam com o carro em algum lado e simplesmente morrem. Há simplesmente malta também a morrer, a desmaiar sozinhos no chão, não têm nada para comer e, por isso, morrem. Existe um risco de morte quando a insulina é mal utilizada e não sabem fazer contas? Sim. Só para deixar já aqui isto aberto, não vou estar a mentir a ninguém. Portanto, existe aqui vários tipos de insulina, por assim dizer. E quais são as principais diferenças destes diferentes tipos de insulina? No final do dia, todas funcionam como insulina. Basicamente, o trabalho dela é transportar os nutrientes que estão dentro da minha corrente sanguínea para as minhas células, ok? E a partir daí nós temos o tempo de liberação, ou que demora a insulina a ser libertada no nosso corpo quando estamos a injetá-la. Neste caso, injeta-se subcutâneo na maior parte das vezes. Portanto, aqui nós temos várias insulinas com vários períodos de tempo que ficam no nosso corpo. Existe uma insulina de longa duração e depois insulinas cada vez mais curtas. Isto quer dizer o quê? Que vão estar ativas e eficazes e vão dar um pico muito grande dentro de X horas. Portanto, há insulinas que são ativas 4 horas, 6 horas, 8 horas. Há insulinas que ficam basicamente o dia todo ali em background, ali no plano de fundo para vos ajudar ao vosso pâncreas a não estar sempre a produzir a insulina de background, porque o vosso pâncreas está sempre ali a produzir uma insulina pequena, como aquela insulina de segurança, por assim dizer, porque a insulina é como resposta à vossa comida. Vocês comem e depois é que o pâncreas traz esta insulina para o vosso corpo. É um pico que depois vai ser basicamente, vai baixar. Isto aqui para transportar os nutrientes. E então aquilo que os bodybuilders fazem e a escola New School de Bodybuilding tem sido cada vez mais utilizar uma insulina de liberação lenta para ajudar com todos os hidratos de carbono, porque quando estamos a falar de insulina estamos primariamente a falar de hidratos de carbono, que são estes que dão mesmo o pico basicamente de açúcar no sangue. Então, existe uma liberação de insulina lenta que demora basicamente ali o dia todo, que está ali em background, chama-se Lantus, para quem quiser saber o nome. Portanto, os meus planos, já que estamos a falar dos meus planos, ganhar os próximos 20 quilos e chegar aos 120, vão ser sim incluir a insulina no meu plano. Lá está, esta insulina tem que entrar a tempo e a horas. Não pode entrar nem demasiado cedo, nem demasiado tarde. Se entra cedo, vocês vão estar basicamente sempre com os níveis de açúcar baixo, sempre a querer desmaiar. Se entra tarde, vocês já têm os riscos de insulina elevados e vocês podem ter que ganhar resistência à insulina. Portanto, aquilo que nós queremos aqui é começar a usar insulina quando estamos a levar o bodybuilding mesmo a sério, a alimentação é correta, não estamos a fazer porcaria, porque, lembrem-se, nós agora estamos a ampliar tudo aquilo que nós comemos a entrar para dentro do nosso corpo. Se são coisas boas, são coisas boas, são coisas más, são coisas más. Se nós estamos a comer demais e não sabemos estar na dieta, as coisas más vão entrar. Vamos ficar gordos, vamos ter todo o tipo de maus benefícios com o uso de insulina, vamos reter água, vamos ganhar distensão de estômago, muitas coisas. Portanto, aqui o objetivo vai ser, quando eu vir e eu faço monitorização contínua dos meus níveis de açúcar no sangue, porque uso GH, GH, a hormona de crescimento que vai influenciar os vossos níveis de açúcar no sangue, eu estou sempre a monitorizar, todos os dias de manhã, a meio do dia, entre refeições, estou a ver quanto é que está o meu sangue. Se isto é muito chato e é uma vida de diabéticos, sim, mas é a vida que vocês precisam de fazer se vocês querem levar o bodybuilding a sério. Vocês têm que andar sempre com uma coisa, medir o sangue atrás, que é para verem quando estou ao meio do treino, se vocês não vão basicamente cair. Isto quando estão a usar insulina. Portanto, se vocês começam a chegar a um ponto no off-season, que é o ponto onde eu vou começar a chegar ali à volta dos 110 kg, onde eu vou começar a ter dificuldades em absorver comida, o meu açúcar no sangue vai estar mais elevado, eu vou diretamente começar a pôr mais ou menos 10 unidades de insulina Lantus por dia, ok? Uma unidade por 10 kg de Lantus vai ser basicamente ali a média para começar e depois podem ir um pouquinho mais. Professional Bodybuilders vão até basicamente 40, 50 unidades de Lantus de manhã, que é uma coisa mesmo já significativa, ok? Portanto, o uso de Lantus vai ser parte do meu segundo ciclo de bodybuilding para ajudar este nutriente intake pela parte do meu corpo a conseguir crescer um pouquinho de maneira mais eficaz. Com isto vamos agora para o nosso último set. Bora lá! Uma das coisas mais importantes aqui nesta fase de ganho de peso é o controle daquilo que vai vir com isto. O risco elevado de açúcar elevado no sangue vai ser controlado pelo uso de insulina, depois também a nossa frequência cardíaca base, ou seja, qual é que é o nosso batimento cardíaco quando nós estamos sem fazer nada durante a noite e tudo mais. Esse batimento cardíaco é muito importante não estar constantemente elevado. Depois disso, a nossa pressão arterial, ou tensão arterial, como queiram chamar, blood pressure, vai ser muito importante estar monitorizada. Eu já estou a utilizar uma máscara para conseguir dormir, para ter oxigênio. Eu, por natureza, sou uma pessoa que ressono, portanto, também logo conta disso, porque se vocês não dormem bem, vocês não têm capacidade de oxigenação, como deve ser, então o vosso coração tem que estar a bombear mais forte, que é para vocês conseguirem ter oxigênio e vão aumentar a vossa tensão arterial por causa disso e isso vai ser um dos principais fatores de arriscos cardiovasculares que não são nada bons a longo prazo. Portanto, os planos vão ser, literalmente, fazer a escalagem das doses com a escalada da comida quando começar a ser preciso utilizar uma insulina basal, lantos, e quando chegar ao final do ciclo, aquilo que eu vou estar a ver e vou ponderar vai ser utilizar algumas pequenas doses de insulina rápida. Qual é que é a diferença de insulina rápida? Vamos saber isso depois desse nosso set de leg press. Bora lá! Uma insulina rápida vai ser uma insulina que vos vai permitir maximizar o efeito de uma refeição em si, por dizer. É uma insulina que dá um pico muito rápido para absorver aquela refeição, como se substituísse diretamente aquilo que o pâncreas iria produzir, de maneira a que vocês consigam maximizar essa refeição e o intake de nutrientes no vosso corpo. Muitas das pessoas tomam insulina, então, na hora onde os nutrientes precisam estar a mexer mais dentro do nosso corpo, ou pré-treino ou pós-treino, e, basicamente, vai fazer com que a vossa refeição pré-treino vá conseguir entrar dentro daquilo que é os vossos músculos durante o vosso treino, a vossa pump vai ser descomunal, o vosso glicogênio vai estar bem cheio, a vossa água dentro dos vossos músculos, e os vossos músculos vão estar bem cheios por causa deste uso de insulina. Uma coisa que é certa é que o uso de insulina a longo prazo há um grande debate se é como a testosterona. Se vocês começam a injetar testosterona, o vosso corpo vai parar de a produzir. Então, o que é que acontece quando começamos a usar a insulina de maneira exógena, a externa? Agora, aquilo que é o mais provável é que a longo prazo o nosso pâncreas possa começar a ter uma pequena resistência à insulina se nós já estivermos com a insulina elevada. Ou seja, o problema não é o uso de insulina, é o uso de insulina com resistência à insulina à partida. Se a insulina for usada de maneira o mais inteligente possível, nós podemos minimizar ao máximo esta insuficiência do nosso pâncreas. Portanto, aquilo que é o shutdown da testosterona por estarmos a injetar de maneira externa não a funciona de exatamente a mesma maneira com a insulina. Agora, vamos trabalhar com a hormona do crescimento. A hormona do crescimento é alguma coisa que vai fazer não com que a célula ou com que as coisas cresçam, mas vai fazer com que... E deixem-me fazer primeiro um set para explicar com o que é que ela faz. A hormona do crescimento, na realidade, faz a preparação para crescer e, não só isso, níveis elevados da hormona do crescimento no vosso corpo vão fazer que haja mais níveis elevados de IGF-1. Então, basicamente, a preparação para crescer é o vosso tecido, basicamente está assim, a hormona do crescimento vai lá e quase começa a preparar o vosso tecido para agarrar aqueles nutrientes que estão a passear pela vossa corrente sanguínea. E quem é que vai tirar esses nutrientes da vossa corrente sanguínea? Vai ser a insulina, que é para transportar esses nutrientes para as células. Mas, esta preparação que existe pela hormona do crescimento vai ser completada com aquilo que vai ser o IGF-1, like a insulin growth factor, ou seja, o crescimento como a insulina. A insulina faz com que sejam transportados para dentro das células e este nível elevado da IGF-1 vai ser realmente aquilo que pega em todos estes nutrientes e vai fazer a construção. O IGF-1 é que faz a construção deste tecido, seja tecido muscular ou todo outro tipo de crescimento. Quando nós estamos a falar de crescimento, não estamos só a falar de massa muscular. Vocês têm estes receptores. Para vocês terem crescimento, tem que ter receptores para receber esta mensagem de crescer. E vocês têm receptores pelo vosso corpo todo, pelas vossas articulações, pelo vosso connective tissue, tendões e tudo mais. Então, não vai ser só seletivo à massa muscular. Existe a quantidade inteira do vosso corpo que vai estar a crescer por toda esta panóplia de coisas que estamos a fazer ao nosso corpo. Então, basicamente, em termos de doses, eu vou tentar manter o mais conservador possível dentro daquilo que é um open bodybuilding. Eu cheguei a ter 900 miligramas neste ciclo. O meu objetivo nunca vai ser usar orais. Não estou a usar orais. Estou a usar apenas injetáveis, porque os orais vão-me dar esta dificuldade de ter um bom fígado. E o fígado é uma coisa muito importante, tal como os nossos rins. Rins, fígado, coração, cérebro, são coisas que têm de estar a funcionar muito bem para nós termos uma maior capacidade de construção de massa muscular. Para um carro funcionar bem, um motor tem de estar bem. E um motor são os nossos órgãos, o nosso coração, os nossos rins, o nosso fígado. Quando esses estão bem, nós vamos ter uma capacidade mais fácil de ser massa muscular. Bem, este vídeo foi um pouco diferente, porque foi o primeiro vídeo que eu gravei com a minha câmera. Por isso tive alguns problemas. Ela ficou sem bateria, porque eu pensava que ela ia durar mais do que uma sessão, mas eu tive imenso tempo para gravar este vídeo. Foram mais de 4 horas no ginásio, na realidade. Portanto, eu quis acabar de gravar o vídeo com o meu telemóvel. Desculpem a qualidade, eu tentei ao máximo e eu acho que o vídeo seria demasiado bom em termos de informação para o deitar ao listo. Portanto, espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Deixo com os clipes finais e do fundo do coração. Obrigado. Fiquem com a mensagem final que eu acho que é importante. Beijos-nos a próximos treinos e até já. Deixem-me parar aqui o vídeo para dizer que é um grande suporte a todos vocês que estão a ver este vídeo. Cada subscritor que ganhamos nesta página ajuda-me imenso. Se vocês não sabem aquilo que ajuda a algum criador de conteúdo, alguma coisa que é gratuita da vossa parte, pode dar-nos algum retorno financeiro por algum patrocinador. Agradecer do fundo do coração a toda a malta que usa o meu código na MyProtein. O código é um péssimo para descontos absurdos. Na MyProtein alguma coisa está muito interessante para ver. e fazer aqui também o anúncio. E se vocês quiserem ter alguém para acompanhar os vossos resultados, podem juntar-se a mim, trabalhar comigo. Basta mandar mensagem no Instagram. Resumo aqui deste vídeo a importância e a sinergia daquilo que são esteróides anabólicos, daquilo que é a hormona do crescimento, que é uma hormona que também é anabólica, e daquilo que é a insulina, que é uma hormona que também é anabólica. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like para dar e comentar o que é que acharam deste vídeo. Temos na próxima. Beijinhos, abraços e bons treinos.